O meu marido morreu Pegatinho e nédito, hein? Ai, me ajuda Ele bebeu muito, ele bebeu muito A funerária deixou ele na minha vizinha e eu moro ali, ó Ali aonde? Aqui, ó, nessa casinha branca, você me leva ele, por favor, que eu não aguento carregar meu marido Vamos lá, então Olha o que vai acontecer, olha agora, olha o defunto Sensacional! O defunto, o defunto agarra o pé do cara, velho Sensacional, sensacional Vamos lá, gente, vamos O meu marido morreu, amor Não, não é assim não, senhora, não é assim pra senhora Ai, que maravilha Eu só quero que você me ajude a levar o corpo dele aqui pra mim Minha casa Vamos lá, gente Cuidado pra não machucar, meu querido, viu? Devagar, tá? Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que que é isso, rapaz? Que que é isso, rapaz? Que que é isso, rapaz? É calcava, é calcava É seu o que? Te ajude a levar, é rapidinho, tá? Tão tudo maluco, meu Vamos lá, gente Quero que me leve ele pra minha casa Pra me velar ele direitinho, tá? Vamos lá, gente Sensacional, sensacional Que que é isso, rapaz? Que 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 Só que esp CADE ё awei As palavras Esqu plots É bom É amor É amor É amor Porque faz É amor É amor